Quando o Habib Nurmagomedov ratificou a sua aposentadoria e o UFC confirmou Charles Dubronx vs Michael Chandler, disse aqui no canal que sim, era meio estranho não incluir o Dustin Poirier, atual número 1 no ranking dos leves, em qualquer disputa pelo cinturão vago. Assim como também seria estranho não incluir o Charles, vindo de 8 vitórias consecutivas numa eventual disputa. Então pela lógica do ponto de vista esportivo, Charles vs Chandler pelo cinturão é tão esquisito quanto seria Poirier contra McGregor valendo o objeto. Acontece que esse cenário sem Poirier vs Charles, que seria a luta óbvia pelo cinturão na ausência do Habib, é culpa do próprio diamante. Porque se no meio desse embrólio todo ele vira pro Danawatt ou até diz publicamente, Olha pessoal, o meu objetivo aqui é ser campeão linear do UFC, a trilogia com o McGregor vai ficar pra depois, me deem o Charles e vamos coroar o novo rei. Dana poderia até ficar extremamente contrariado pela perda de receita, mas estaria de mãos atadas. Talvez nem ficasse bravo, porque o McGregor vende lutando virtualmente contra qualquer um. Mas se o Poirier recusa essa luta, o que ele poderia fazer? Porque 1, o Poirier é mais popular do que o Chandler. Deixar o número 1 de castigo e seguir com Charles vs Chandler por birra é contraproducente, isso é uma coisa que o Dana White não faz. E 2, ele simplesmente não tem como entregar o Tyroshot ao McGregor que acabou de ser nocauteado. Então a verdade inconveniente é que o Chandler só vai lutar pelo cinturão, algo que irritou muita gente, que achou que o cara tá chegando agora, já sentou na janela, exatamente porque o Poirier priorizou a trilogia ao invés da conquista do título. E por que ele fez isso? Bom, não tem criança assistindo aqui, né? Nem preciso dizer. Grana, prata, cascalho, tutu, o faz-me rir. Pra quem ainda tem qualquer dúvida de como um lutador é pago, não tem situação que exemplifique melhor do que essa aqui. Na última luta com o McGregor, o Poirier fez pela primeira vez na carreira 7 dígitos, ou seja, 1 milhão de dólares. Na próxima, ainda há a chance dele fazer bem mais do que isso, talvez o dobro ou o triplo. A luta, inclusive, não fechou ainda por esse impasse. O Poirier pediu uma fatia do PPV, e como é a luta que o McGregor quer e exige, talvez ele consiga. Se fosse lutar com o Charles pelo cinturão, é bem provável que o Poirier voltasse pra algo próximo da sua bolsa original, que era de 300 mil dólares. Talvez ganhasse ali um aumento, 500, 600 pau, mas não passaria muito disso. Ah, Renato, que absurdo, mas como ele vai ganhar contra o McGregor 5, 6 vezes mais do que se estivesse disputando o cinturão? Aí volto pro bom e velho conceito de oferta e demanda. Você é pago pela quantidade de pessoas que compram o ingresso, não necessariamente pela quantidade de vitórias. McGregor vs Poirier 2 vendeu 1,6 milhão de pacotes PPV só nos Estados Unidos. Quanto Poirier vs Charles venderia? O chamariz é o McGregor. E a bolsa, claro, é apenas uma fonte de renda. O Poirier ganhou mais de 1 milhão de seguidores no Instagram desde que a segunda luta com o McGregor foi anunciada. Com essa luta aqui, ele vai facilmente passar de 3 milhões de seguidores, sendo, por exemplo, que ele tem uma marca de molhos de pimenta e vende pra toda essa galera. Foi esperto, assim como o McGregor, quando tava lá na crista da onda, associou a sua imagem a uma marca de whisky e gerou um patrimônio monstruoso através disso. Tenho certeza absoluta que nessa mesma posição, muitos lutadores prefeririam o caminho mais curto até o título mundial, que traz prestígio, bota o nome na história e também grana. Mas nada, absolutamente nada, paga tão bem nesse esporte como uma luta contra o McGregor. E se deixar passar, pode ser que a oportunidade nunca mais apareça. O ônus dessa escolha, claro, é o caminho mais longo até o título. Poirier vai precisar vencer de novo o McGregor, o que já é bem difícil. E depois o vencedor de Charles Dubronx vs Michael Chandler. E notem que no dia 15 de maio, a gente pode descobrir que o Chandler é melhor do que o Charles. Assim, o Poirier, que poderia estar lutando com o Charles agora, teria uma luta ainda pior pelo cinturão. Imagina, por exemplo, o cara embolsa toda essa grana agora e lá no final da carreira se aposenta sem ter sido um campeão linear. Será que não se arrepende? Por outro lado, também já vimos ex-campeão do UFC vendendo o cinturão lá na Amazon nos Estados Unidos por uns trocados, porque estava precisando de grana. E aí, muita grana, que pode significar a liberdade e a segurança da sua família no longo prazo, ou menos grana e a glória do cinturão. E só pra deixar claro, o Poirier não necessariamente trocou um por outro, né? Pode ser que no final de tudo isso ele prevaleça e conquiste os dois. Outra coisa, pode ser também que ele considere o Habib o melhor do mundo, incontestável, e nesse caso o check vale bem mais do que o cinturão. Mas ainda assim, a escolha é pra lá de controversa, e sinceramente não o julgo. Não sei se faria diferente no seu lugar. E vocês? Comenta aqui embaixo qual seria a sua escolha, a disputa direta pelo cinturão ou a possibilidade de embolsar milhões e milhões de dólares. Não se esqueçam também de se inscrever no canal pra não perder nenhuma resenha. Considere virar membro clicando no botão Seja Membro Azul aqui embaixo pra concorrer a 6 camisas do 6º round em março. Ter acesso ao nosso conteúdo exclusivo, participar do conteúdo no canal e ajudar também a gente a crescer. E também confira a resenha de ontem, que falei sobre Gordon Ryan, número 1 peso por peso no Submission, que anunciou a migração para o MMA. E pra entender tudo é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Muito obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço e até a próxima.